Olá, interrompemos a programação para ir ao vivo a São Paulo. A presidenta Dilma Rousseff participa da 21ª edição do Salão Internacional da Construção Feicon. Vamos acompanhar. Música 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 Neste momento ouviremos palavras de boas-vindas do presidente da Reed Exhibitions, Alcântara Machado, Juan Pablo de Vera. Muito bom dia a todos e com enorme satisfação que recebimos nesta cerimônia de abertura oficial da 21ª edição da Feicon Batimache, a maior feira de construção da América Latina, as autoridades aqui presentes, lideradas pela nossa presidenta da República, Dilma Rousseff, o nosso vice-governador, Márcio França, o prefeito da cidade de São Paulo, Fernando Haddad, Gilberto Kassab, o ministro do Estado das Cidades, o ministro da Secretaria de Comunicação Social da Presidência da República, Claudio Elias Kohn, o presidente da Namaco, Walter Kove, o presidente da Abramati, e Nelson Baeta Neves, o secretário do Estado da Habitação. Queria aproveitar a oportunidade para saudar os presidentes e representantes das entidades do setor que aqui nos prestigiam, agradecer as autoridades, patrocinadores, apoios e a todos os amigos da cadeia da construção civil. Para todos nós, este é um momento bem especial, tínhamos preparado organizar uma breve cerimônia de abertura lá no pavilhão da feira, com o advenimento da grande notícia de poder receber as autoridades que nos prestigiam aqui. Ficamos muito empolgados e rapidamente trouxemos este evento para este espaço, para poder receber melhor aos nossos colegas de imprensa, para poder dar mais conforto às autoridades que nos recebem. Queria agradecer aqui a SP Turis, pela gentileza de nos ceder este espaço, para poder organizar este evento com a qualidade que vocês merecem. Como todos vocês sabem, como já foi falado anteriormente, a Feicom Batimachi se consagra mais um ano como uma grande oportunidade de negócios. Teremos a visita de mais de 120 mil visitantes, vindos de mais de 35 países, na procura de nossos produtos, os produtos da nossa indústria nacional. Será uma oportunidade única para poder apresentar o que nossa indústria está producendo, o que nossa indústria está oferecendo de soluções e o que temos de melhor em materiais da indústria da construção. Eu gostaria de encerrar meu pronunciamento agradecendo a presença de todos, reforçando nosso agradecimento a mais de 14 mil trabalhadores que estiveram nos últimos 10 dias montando uma feira de qualidade internacional, a todas as equipes que fizeram sucesso neste evento, aos empresários e as empresas que nos prestigiam mais de uma vez com uma feira de qualidade mundial. E dar as boas-vindas a todos esses visitantes, compradores, empresários, construtores, varejistas, lojistas, profissionais da indústria da construção, que mais de uma vez confirmam sua presença na Feicom Batimachi e nos ajudam a consagrar o evento como um dos maiores a nível mundial. Em nome de toda a equipe que organizou este evento, agradeço muito a presença de todos vocês e reforço nosso cumprimento e nosso agradecimento especial à Presidenta. Sem dúvida, sua presença aqui é brilhante ainda mais e nos reconforta o trabalho realizado nos últimos 12 meses para poder entregar este evento para a nossa indústria da construção civil. Sejam todos muito bem-vindos, desejo para vocês uma grande semana, bons negócios e vamos trabalhar. Muito obrigado. Ouviremos o presidente da Associação Brasileira da Indústria de Materiais de Construção, Abramati, Walter Kover. Bom dia a todos. Caríssima presidente Dilma, empresário vice-governador, Márcio França, representando aqui o governador do Estado, Gerardo Alckmin, prefeito Fernando Haddad, outras autoridades, meus amigos representantes da indústria e da construção civil e do comércio, da construção, empresários, senhoras e senhores. Eu queria, primeiramente, em nome da Abramati, agradecer a presidente Dilma e demais autoridades por estar aqui prestigiando a abertura da Feicom Batimati. A Feicom Batimati é a maior feira da indústria da construção, é a maior feira da América Latina. E a presidente teve a oportunidade de ver a pujança, muita inovação, muita tendência, muita qualidade de produto de empresas nossas, associadas da Abramati, de muita... do que representa essa indústria nacional. As feiras, desde muito, são lugares de otimismo, são onde os agentes econômicos se encontram, as famílias sonham as reformas, os designers sonham os seus projetos de arquitetura e engenharia. Então, esse é o clima, esse é o clima de uma feira, é o clima que predomina aqui. Eu queria, porém, dizer que esse é o momento, é o momento delicado que nós estamos passando. E acho que é importante, ao lado desse momento, fazer uma reflexão aqui de alguns pontos que são fundamentais para a indústria de materiais e para a cadeia da construção. Eu falo aqui como representante da indústria de materiais, mas a maior parte das observações que eu vou estar fazendo valem para a cadeia como um todo. Essa é uma cadeia importantíssima na economia brasileira. Ela representa, ao todo, 13% do PIB, emprega 13 milhões de trabalhadores. E é crítica na eliminação do déficit habitacional e do desenvolvimento da infraestrutura brasileira. Inicialmente, eu quero dizer que, nos mais diferentes fóruns que eu tenho participado nesses últimos dias, na CNI, na Fiesp, na Coalizão pela Competitividade, o empresário acredita e confia que esses ajustes que estão sendo feitos na economia são absolutamente necessários, mas que, ao lado dele, é preciso que sejam aplicadas medidas da agenda de competitividade de todas as empresas, do setor produtivo, compatíveis com esse ajuste. Eu tenho presenciado, e acho que isso é importante dizer, que o empresário, na sua grande maioria, mesmo nesse momento difícil, tem mantido o equilíbrio, quer a governabilidade, quer a permanência do processo democrático, está fazendo e irá fazer a crítica precisa, cirúrgica mesmo, não aquela simplista e generalista, se posicionará sempre para o diálogo, para o diagnóstico consensuado, e, toda vez que convocado, proporá mudanças de uma forma pragmática e realista. O ponto é onde agir. O que fazer para passar essa difícil travessia e voltarmos a crescer? Certamente, há uma agenda estrutural, estruturante, em torno da competitividade sistêmica da indústria como um todo, das empresas como um todo. Mas, ao lado disso, existe uma agenda mais imediata, uma agenda de momento possível, e é sobre isso que eu gostaria de rapidamente tocar aqui em alguns pontos. O primeiro deles é a importância da manutenção dos programas sociais. Isso porque, além do seu mérito em si, esses programas mantêm renda e emprego das famílias, que, ao lado do crédito, explicam quase que a totalidade do consumo, do comércio, do varejo, de materiais de construção. E esse é um mercado importante. Ele representa 50% de todo o mercado de materiais de construção. E nós podemos dizer que, de todos eles, é o que andou melhor no ano passado e nesse momento. Aí o Claudio vai poder estar explicando melhor por que isso está acontecendo. Emprego e renda indo bem, ainda nós temos a questão do crédito para as famílias. Muito ajudaria, presidente, se a gente pudesse incrementar o Construcades, a gente falou um pouco antes sobre isso, que é um crédito da Caixa Econômica voltado para reformas. Está na ordem de 6 bilhões, comparado com o mercado do varejo, que é de 100 bilhões de reais. Portanto, tem muito o que crescer. Nós temos aí o crédito de 10 anos e 20 anos, o Construcades 10 anos e 20 anos, que tem um valor maior de financiamento, e permite que as famílias façam intervenções nas suas moradias, de uma maneira mais contundente, e até adiar um pouco a compra da casa própria. Esse é um crédito que poderia estar crescendo bastante. Ele é muito... As condições são muito boas, de juros, bem competitivo. Outro ponto é o crédito imobiliário. Esse é um crédito também muito saudável, em condições competitivas, baixíssima ainda na implência, e que representa ainda apenas 9% do PIB. Nós temos aí outros países onde isso representa 50%, 60% do PIB. Acho que a gente pode crescer como a gente vinha crescendo no período de 2009, 2012, e nesse momento com taxas um pouco menores. Outro ponto, e isso me disse o ministro Levi numa reunião que nós tivemos recentemente, e que vai ser feito, é todo o incremento efetivo, em larga escala, das concessões e das PPPs. Trazer mais o setor privado para esse jogo do investimento. Nós sabemos que nos próximos oito anos serão necessários cerca de 4 trilhões de reais de investimentos em infraestruturas, uma média de 500 bilhões por ano. Acreditamos que somente através de um programa de concessões e PPPs esses números podem ser atingidos. Nós também estamos entre os que acham que, sem deixar de punir as pessoas que fizeram mal feitos, é preciso encontrar uma solução institucional que permita às grandes e pequenas empresas responsáveis pelas obras não ficarem paralisadas. Hoje, parte das nossas associadas se encontra numa situação de não vender materiais para obras por falta de confiança, de segurança no recebimento. Essa é uma equação que precisa ser resolvida. Um outro item é uma política firme de apoio às exportações e substituição de importações. Na sexta-feira, tive uma reunião com o ministro Armando Monteiro e ele adiantou um pouco sobre o Plano Nacional de Exportações. Ao lado do aparente, e, a meu ver, correto, uma tendência hoje de desvalorização do real, de um câmbio mais realista, nós achamos que essas medidas de melhorar a burocracia, oferecer mais garantias, mais apoio mercadológico, buscando novos mercados como os Estados Unidos, vai trazer as exportações a níveis que nós tivemos sete, oito anos atrás. Por outro lado, a Indústria Nacional de Materiais está totalmente em condições de substituir as importações. Hoje, em torno de 12 bilhões de reais. Só isso já daria um alento muito importante para alguns setores que sofrem a concorrência dos importados, como os porcelanatos, produtos elétricos, metais, louças sanitárias, produtos do aço, vidros e muitos outros. Agrava a questão dos importados o fato de parte delas serem feitas com produtos fora da conformidade com as normas e leis brasileiras. O investimento no rigor de fiscalização pela Receita e pelo Inmetro traria um grande benefício à Indústria Nacional via justiça social, bem como um grande benefício aos consumidores brasileiros. Um outro ponto que nós queremos trazer é o exitoso programa Minha Casa Minha Vida. Hoje, nós estimamos que esse programa constrói uma média de 450 mil casas ano. Eu não estou falando em contratações, eu estou falando em execuções mesmo, construção de moradias. Nós temos certeza que a presidente, o ministro Kassab, quer mais do que isso. Há discussões importantíssimas na mesa sobre precificação, criação da faixa intermediária entre 1 e 2, normas de desempenho, etc., que, encontradas as soluções, temos certeza que vão dar um impulso muito importante nesse já tão importante programa. Uma coisa que pode dar velocidade a essas obras são os sistemas construtivos industrializados. Esse é um ponto que nós tivemos a oportunidade de conversar um pouquinho com a presidente. A utilização de pré-moldados à base de cimento, de aço, de madeira, de gesso, podem dar uma velocidade de reduzir até em 30%, 40% o normal de uma obra feita de maneira tradicional. Aqui eu queria lembrar que a gente tem um ponto aí que eu já conversei algumas vezes com o secretário de Fazenda aqui do Estado de São Paulo, de falta de zonomia. Enquanto esses produtos são taxados de ICMS por serem produtos feitos dentro da indústria, eles competem com o sistema tradicional que não tem esse encargo. Em outros países, como Holanda, e outros países da Europa, é ao contrário. Esses temas têm uma vantagem tributária justamente pelos benefícios que têm. Por fim, eu queria falar de um tema que está trazendo uma certa angústia no meio empresarial, em particular, a indústria. Trata-se da reversão dos mecanismos da folha de pagamento e do Reintegra. Eu até abuso dessa oportunidade para dizer que em todos os fóruns que eu tenho participado recentemente, seja na CNI, na Fiesp, em todos os lugares, existe um clima de expectativa muito grande para o que vai acontecer com esses temas. A indústria, ela pretende, pelo que eu vi, ir à luta no Congresso para tentar reverter a medida, porque ela realmente traz um impacto de custo importante e, além disso, a desoneração da folha, ela trazia, era um importante instrumento para trabalhar também com a questão da informalidade no campo trabalhista. Nós achamos que esse embate no Congresso pode ser desgastante e talvez seja, haja um campo para discutir uma flexibilização dessas medidas, ou seja, buscar, talvez, setores que são mais impactados, seja pela intensidade de mão de obra, seja pelo reflexo que tem no mercado de importações. Então, talvez, seja possível escolher alguns setores que possam ser mantidos com a desoneração. Ou, então, buscar uma solução gradual de não esse impacto tão forte como foi apresentado. Bom, eu acho que era importante num momento como esse a oportunidade que a gente tem de trazer esses pontos. Certamente, eles estão dentro de um espírito de buscar um entendimento com o setor público. E eu queria deixar uma mensagem final a despeito de todas essas dificuldades que nós estamos passando. Em outros momentos difíceis como esse, recentes até, nós tivemos, nós somos capazes de, juntos, setor público e setor privado, de encontrar saídas que levaram a um ciclo de crescimento sustentado que vigorou até recentemente. Nós temos convicção que esse debate, como esse que nós estamos tendo hoje aqui, franco e pragmático, encontrará as saídas que a indústria e o país precisam. Muito obrigado. Convidamos a fazer uso da palavra o presidente da Associação Nacional dos Comerciantes de Material de Construção, Anamaco, Cláudio Elias Cons. Bom dia a todos. Um bom dia especial, senhora presidenta Dilma, a todos que já foram nominados aqui. Mas eu queria fazer um cumprimento especial ao nosso ministro da cidade, Gilberto Kassab, e dizer, presidente, da nossa expectativa da presença dele lá. É a primeira vez na história dessa área, dos ministérios que envolvem habitação, que temos um engenheiro civil à sua frente. Nós nunca tivemos um engenheiro civil da nossa politécnica aqui de São Paulo à frente do Ministério das Cidades. Eu já cobrei disso, disse, a responsabilidade dele ainda é muito maior, porque, na importância que o Ministério tem, a sua habilidade política, ele também tem que vir com a visão do técnico, do engenheiro civil, que tanto pode contribuir para essa questão tão importante que são as questões que envolvem as cidades. Senhora presidente, este é um setor aqui está representado a cadeia produtiva da construção civil. Nós recebemos com muita alegria a confirmação no domingo à noite da sua presença aqui. Aí nós readaptamos os nossos espaços para dar um pouco mais de conforto e puder estar reunida efetivamente aqueles que, num rápido retrospecto, têm contribuído de uma forma muito significativa para o desenvolvimento econômico. A senhora há de se lembrar que em 2006, ao final do primeiro mandato do presidente Lula, esta cadeia, essas pessoas que estão aqui se reuniram através da União Nacional da Constituição e levaram uma proposta, levaram uma proposta que, no fundo, era um pacto. Esse setor queria fazer um pacto com o governo. Aposte em nós que nós temos condição de responder com emprego, renda e muito trabalho. Assim foi feito em janeiro, o lançamento do pacto, contemplava uma série de ações que efetivamente movimentavam toda essa cadeia. ainda relembrando um pouquinho, a senhora também há de se lembrar, porque foi protagonista dessa história, em fevereiro de 2008, quando se acreditava que o mundo e o Brasil tinham acabado, instigado pela senhora e com a presença do nosso grande líder, Paulo Simão, que está aqui presente, meu colega do Conselho de Desenvolvimento Econômico e Social da República, levamos uma audaciosa proposta do setor de construir 200 mil casas. A senhora de se recuperar disso. Foi uma audaciosa proposta setorial. E exatamente em março de 2009, nós vimos lançar então o Minha Casa, Minha Vida com o inatingível número de um milhão de casas. 2009, seis anos depois, nós já temos dois milhões ou mais de casas entregues, entre em construção fechando, acertando, são 3 milhões e 750 mil unidades. Imaginem o que isso representou para toda a cadeia. Mas o mais importante, presidente, como a senhora fez hoje poder ver um pouco do setor, a sua decisão de colocar aquecimento solar no zero a três pegou um setor industrial que estava em desenvolvimento, que ainda era muito um bebê no desenvolvimento e transformou em uma das maiores indústrias brasileiras, porque hoje no zero a três todos eles têm o aquecedor solar. Isso significa o seguinte, temos uma indústria hoje que se precisar colocar nas casas brasileiras e no Minha Casa, Minha Vida toda, podemos responder junto com a crise da energia com essa questão de esquentar a água do banho utilizando essa tecnologia. mais importante que isso, a senhora também há de se lembrar, eu tenho boa memória, presidente, nós lhe fizemos uma homenagem, os revendedores de material de construção, a senhora foi eleita a operária número um da construção, a senhora participou de um evento nosso e nós lhe entregamos uma pá dourada, a senhora era ministra ainda do governo Lula. E naquele dia discutimos com a senhora a oportunidade de por que não ter cerâmica no Minha Casa, Minha Vida. E imediatamente a senhora comprou essa ideia, todas elas foram incluídas na especificação de cerâmica, o que representou em 3 milhões e 700 mil casas algo como 70 milhões de metros quadrados de cerâmica. Em relação a 2014, é cerca de 8% da produção de cerâmica brasileira, que é o segundo maior produtor do mundo. Então veja que são decisões que elas têm o cunho de atender o consumidor, de atender a sociedade, mas elas também trazem um impacto extremamente importante em uma agenda positiva. Nesse momento de 2015, nós temos dois espaços extraordinários. A crise hídrica está dando uma oportunidade muito grande da sociedade tratar a água de uma forma diferente. Todo mundo agora quer captar água de chuva para poder regar o seu jardim, todo mundo quer trocar suas bacias de privada. Presidente, o seu comando é fundamental nesse cintor. Usar as boas práticas públicas, aquelas que podem gerar movimento. Talvez convocar no âmbito ou do Ministério das Cidades, ou do Ministério do Meio Ambiente, um programa que olhe tudo aquilo que é do governo federal, como podemos fazer, de repente, centrado nos estados que o problema está mais grave. mas tem escolas, hospitais, tem escritórios do governo, bancos federais que poderiam dar uma contribuição enorme na junção. Seja de dar o exemplo, estar economizando água e, principalmente, movimentando a cadeia, porque isso significa trocar produtos que são 100% nacionais. A crise de energia, que nós vamos ter em 2015, traz outra oportunidade. o prefeito Haddad já comentou, só a cidade de São Paulo trocar toda a iluminação por LED. O que a cidade ganha com isso? Iluminação, economia de energia e outras coisas mais. Existem várias questões que são do âmbito de uma agenda positiva que nós queremos colocar à sua disposição. O apelo hoje é muito simples, presidente. Com esse passado, nos provoque. Chame esse setor. Esse setor tem mais de 300 mil empresas que não tem nada a ver com grande obra, não tem nada a ver com empreiteiras. São lojas de material de construção, indústria de material de construção, construtoras, na sua grande maioria, de pequenos e médios portos, que operam nesse Brasil e que respondem com emprego, com renda e com trabalho. Estamos prontos. A produção nacional está pronta, a engenharia nacional tem capacidade, as lideranças do nosso setor estão aqui presentes para dizer, nos incentivem. Procurem pegar o que nós estamos fazendo que nós vamos poder responder de forma como respondemos em 2006, como respondemos em 2009. Enfim, o setor pode ser um importante aliado no desenvolvimento e no crescimento econômico do nosso país, como tem sido de uma forma bastante eficaz. aqui está a nata desse setor, as maiores lideranças desse setor. E nós não temos dúvida nenhuma que estamos dispostos a contribuir para o crescimento do país e para uma agenda positiva que envolva o desenvolvimento econômico como um todo. Presidente, encerrando, ontem nós tivemos aqui em São Paulo um evento muito importante que é o ConstruBusiness, que é essa agenda positiva, a cadeia se organiza para discutir propostas e entregar propostas. Então, eu queria encerrar o meu discurso, que a senhora me permitisse que ele fizesse a entrega do documento que foi entregue ontem. O ministro Kassab esteve presente prestigiando o evento, a Inês Magalhães esteve presente, ou seja, a gente sabe que nós podemos contribuir. Nós queremos é que a senhora efetivamente nos provoque, nos chame. Está ali o Paulo Simão, que é do Conselho de Desenvolvimento Econômico, um parceiraço do setor, a todos os presidentes de entidades que estão aqui presentes, nós e agora um ministro das cidades e engenheiro. A senhora tem tudo para fazer com que a gente possa, de alguma forma, responder rapidamente com emprego, renda e crescimento desse país. Muito obrigado a todos. fará uso da palavra o ministro das cidades, Gilberto Kassab. Presidenta Dilma Rousseff, vice-governador Márcio França, ministro Thomas Trauman, prefeito Fernando Haddad, prefeito da cidade de São Paulo, Juan Pablo de Vera, presidente da Rede Exhibition Alcântara Machado. Quero cumprimentar aqui os diversos presidentes de entidades e o faço cumprimentando o Cláudio Elias Cons, presidente da NAMAC, Associação Nacional dos Comerciantes de Material de Construção. O Walter Cover, presidente da Associação Brasileira da Indústria de Materiais de Construção. Cumprimentar o secretário de Habitação, Nelson Barreta Filho. E dizer para todos os senhores que as palavras do Cláudio efetivamente reproduzem o que aconteceu nos últimos anos. Nos últimos 12 anos em especial, a indústria de materiais de construção passou por um ciclo de desenvolvimento que nunca teve em sua história e talvez nunca tenha tido em lugar nenhum do mundo. Graças, em primeiro lugar, a um crescimento importante que teve o país nesses 12 anos. Com algumas oscilações, normal em qualquer país do mundo, mas índices em alguns momentos bastante favoráveis. Em segundo lugar, por conta da determinação e da convicção num primeiro momento o presidente Lula e depois a presidenta Dilma, que acreditaram na indústria nacional e apresentaram diversos programas. Fico naquele que talvez seja o principal, Minha Casa, Minha Vida, que partiu do princípio de uma parceria do poder público, investindo recursos públicos para aqueles que precisam de recursos públicos, investindo recursos públicos para que as pessoas pudessem morar com dignidade e o sucesso desse programa. Ele só foi possível graças a essa parceria com as entidades, a maior parte aqui presente, e a sua eficiência junto à determinação do governo que não falhou em nenhum momento. Graças a essa determinação, nós teremos, em nove anos, a oportunidade de construir o governo federal 6 milhões e 750 mil casas habitacionais. Desafio alguém a encontrar qualquer outro lugar do mundo que tenha, em algum momento da sua história, conseguido atingir um patamar tão expressivo de construção de unidades habitacionais voltadas, em especial, àqueles menos favorecidos. Num país com aproximadamente 200 milhões de habitantes, nós vamos atingir o governo da presidenta Dilma. Essa é a razão, presidenta, que em todos os momentos eu sempre fiz o registro a importância de lhe cumprimentar por sua determinação. Não é fácil dirigir um país tão complexo, com algumas adversidades e ainda com tantas carências. E com muita determinação, saber priorizar aqueles que são os menos favorecidos e, em especial, num programa de habitação. Aqueles que não tinham casa própria e hoje são mais de 2 milhões de pessoas que já estão morando nessa casa própria, sabem o que o seu governo e o presidente Lula fez. Hoje já são 8 milhões de pessoas, porque é uma média de 4 pessoas por unidade. Então, quando o Cláudio aqui, com muito entusiasmo, fala dos seus programas, do seu governo, e aqui abriram essa sala para recebê-la, poderia ser na feira, simplesmente cumprimentando, é para lhe dizer que esse é um marco, é um marco do Brasil, o programa Minha Casa Minha Vida e as políticas públicas do seu governo, sabendo o que priorizar. E, com certeza, ao final do ano de 2018, nós teremos um oitavo do país tendo sido atendido ou quase atendido por uma casa própria. a pessoa e o meu querido prefeito de São Paulo, Fernando Haddad, sabe disso, porque eu passei por isso também, o quanto é frustrante enxergar uma família que pede uma casa e a gente vai atendendo na medida do possível, mas, quanto eles ficam felizes quando eles enxergam a luz no fim do túnel. E o seu governo, ele está colocando a luz no final do túnel, porque ninguém questiona a credibilidade das suas políticas públicas no campo social. Ninguém questiona nesse país. Pode haver divergências, em relação à condução da política econômica. Eu sou daqueles que admiro a sua condução, admiro a sua determinação e sei o quanto é importante, nesse momento, fazer os ajustes necessários. Fazer os ajustes necessários para que a gente possa ter estabilidade para investir e, mais do que isso, a estabilidade para conquistar os investidores no mundo globalizado, que vão investir seus recursos aqui, em parceria com esses valorosos empresários que estão aqui, hoje da cadeia de produção de materiais, os presentes, para gerar empregos, receitas, gerar riquezas, gerar um país melhor para todos. Então, eu tenho certeza, Presidenta, que graças a essa estabilidade econômica, a esse rigor que, às vezes, é necessário que um governo tenha para conduzir a sua política econômica para poder almejar dias melhores. É a segurança que esses empresários aqui têm hoje, micro, pequenos, para acreditar no seu governo, acreditar no país, saber superar os obstáculos e, com isso, conquistar junto com a sua liderança dias melhores para os nossos filhos, netos, para todas aquelas gerações que seguirão a nossa. Parabéns, Presidenta, por sua presença, a homenagem que faz a esses valorosos empresários e a todos os presentes. Um abraço. Ouviremos o vice-governador de São Paulo, Márcio França. Presidenta Dilma, prefeito Haddad, sempre prefeito, mas agora ministro, da Poli, como foi relembrado aqui várias vezes, ao amigo Kassab, ao ministro Truman, ao Juan Pablo, que preside esse evento, e ao Cantra Machado, que realiza tantos eventos importantes no país, ao Cláudio Elias, presidente da Manco, ao Walter Cove, da Abramati, deputado Dilador Borges, que eu vi aqui, ao Nelson Baeta, nosso secretário de Estado, de Habitação, senhoras e senhores, me pediu o governador Geraldo Alckmin, que viesse aqui, cumprimentar a presidente Dilma, saudá-la aqui na chegada a São Paulo, e a todo o setor. São Paulo tem um programa já há muitos anos, é o único estado do país que possui o programa de fixar um percentual de 1% do valor do ICMS diretamente na habitação. Isso produziu, ao longo dos anos, muitos novos imóveis, mas, quando nós encontramos o programa do Minha Casa Minha Vida, eu estava lá, naquele dia, presidente, quando a senhora lançou o programa. Eu confesso que eu mesmo imaginei que não fosse possível realizá-lo com essa dimensão, porque quem passa pelo poder público, nos cargos executivos, sabe que, muitas vezes, a vontade do gestor, nem sempre consegue chegar a ser realizada. E não é por falta de boa vontade das pessoas que o emaranhado das coisas acaba, às vezes, atrapalhando a burocracia, os licenciamentos, enfim. E não deixa de ser uma surpresa muito grata a todos nós brasileiros que o programa tenha dado tão bom resultado. E São Paulo fez a sua parte, no caso do estado de São Paulo em especial, como havia uma diferença importante na compra dos imóveis da construção, não era possível pagar o valor dos terrenos com o valor do Minha Casa Minha Vida, São Paulo aporta 20 mil reais no Casa Paulista para que o programa possa dar resultado. E tem dado resultado assim, mais de 100 mil imóveis estão contratados ou em obras, e a gente fica feliz com isso. Eu acho que o Brasil, de verdade, espera que os seus homens públicos, todos eles, independente das posições que ocupem, pensem sempre em soluções. Os problemas já surgem naturalmente. E essa é uma das metas do governador Geraldo Alckmin, que ampliássemos o programa aqui em São Paulo, que pudéssemos atingir mais pessoas em São Paulo, e que São Paulo continuará sendo solidário com o programa, aportando os recursos necessários para que nós possamos ampliar o programa em São Paulo e em todo o Brasil. Por isso, bons negócios a todos que participam aqui desse evento. A construção civil é um dos setores que anima a todos nós, porque em qualquer instante sempre se encontra uma maneira de fazer bons negócios, mesmo nos momentos mais difíceis, há sempre alguém que está fazendo a sua reforma, que, via de regra, é um setor, nas pequenas reformas, que atinge mais de 70% do total da venda das produções, portanto, é maior ainda do que a construção das novas casas, e nunca para. E a gente saúda o setor, as pessoas, os pequenos empresários, os pequenos construtores, que colaboram decisivamente para o avanço do Brasil. Por isso, parabéns aos organizadores do evento, que tenhamos bons negócios e sucesso ao evento. Muito obrigado. Senhoras e senhores, com a palavra a presidenta da República, Dilma Rousseff. Queria cumprimentar o vice-governador de São Paulo, Márcio França, cumprimentar o prefeito de São Paulo, Fernando Haddad. Cumprimentar os ministros que me acompanham, o ministro Gilberto Kassab, das Cidades, e o ministro Thomas Trauma, da Comunicação. Cumprimentar o senhor Juan Pablo de Vera, presidente da Ridge Exhibitions, Alcântara Machado. Cumprimentar o senhor Cláudio Elia Cons, presidente da Associação Nacional dos Comerciantes de Material de Construção Abramati. Cumprimentar Walter Cover, presidente da Anamaco. Cumprimentar aqui também o ex-presidente da SEBIC e um parceiro na construção do Minha Casa Minha Vida, meu querido Paulo Safato Simão. Queria cumprimentar as senhoras e os senhores expositores e empresários da construção civil, senhoras jornalistas, fotógrafos e cinegrafistas. Eu tive imenso interesse em participar aqui da abertura do Salão Internacional da Construção, o Feicon Batmati. Por quê? Essa feira, ela é uma referência importante para o setor, tanto quanto se trata de realizar negócios, como ao apresentar novidades em produtos e serviços que muitas vezes também apontam novos caminhos, como é o caso de todos os materiais que eu vi aqui hoje, tanto no que se refere ao uso eficiente de energia, no caso aí são painéis solar térmicos, como também no uso eficiente e correto da água. E, ao mesmo tempo, também abre debates sobre o segmento. Os números previstos para essa 21ª edição são muito importantes. São mil marcas nacionais e internacionais, 25 países, que são representados aqui nessa feira. eu tenho certeza que os negócios e a troca de experiência promovidos pela Feicon contribuirão para aprimorar e fortalecer a construção em nosso país e em toda a América Latina. Agora, eu queria aproveitar essa ocasião para fazer uma reflexão com as senhoras e os senhores sobre a evolução do setor de construção civil e pesada em nosso país e sobre o futuro da construção civil. Eu não ignoro a desaceleração do setor e da economia vivenciada no momento atual. Eu tenho trabalhado de forma sistemática para superar ainda este ano essa desaceleração. E devemos ter presente que o setor alcançou um patamar superior nesses últimos anos e hoje ele é parte e papel estratégico importante de qualquer estratégia de desenvolvimento do Brasil. Esse é um fato importantíssimo de ser considerado. considerado. Mudou de patamar e algumas das variáveis que hoje existem elas são emblemáticas e elas definem o ponto a partir do qual nós teremos de olhar para frente. Uma dessas variáveis foi o crédito. Nos 12 anos o saldo nos 12 anos a começar de 2003 do presidente Lula o saldo do crédito imobiliário passou na época de 20,5 bilhões para quase 500 bilhões 497,9 498 bilhões em 2014. Com isso o volume de crédito imobiliário no Brasil cresceu de 1,5% do PIB para 9,7% do PIB no final do ano passado. Se nós focarmos simplesmente nos últimos quatro anos do meu primeiro mandato os resultados são igualmente marcantes. O crédito imobiliário passou de 3,7% do PIB o equivalente a 138 bilhões em dezembro de 2010 para os já mencionados 9,7 ou quase 500 bilhões. outra variável importantíssima foi o emprego nos últimos 12 anos o emprego formal na indústria da construção mais que dobrou passando de 1 milhão e 100 mil para em 2002 para 2 milhões e 780 mil em dezembro deste ano. É importante sinalizar nesse caso do emprego que uma parte dos 44 milhões de pessoas que chegaram à classe média tiveram na construção civil eu diria o seu a sua alavanca o seu primeiro degrau. Outra variável ainda importante foram as escolhas que fizemos e as medidas que tomamos nos últimos anos que estimularam a construção e que também foram bem sucedidas. eu acho bom lembrar lá atrás a questão do patrimônio de afetação para o setor imobiliário e todos os programas muitos deles que construímos juntos que implantamos desde então. Vou começar pelo PAC o Programa de Aceleração do Crescimento. Na época em que foi lançado o PAC era o primeiro grande programa de infraestrutura que o Brasil possuía no mínimo nos últimos 20, 25 anos. E ele previa investimentos a retomada de investimentos em infraestrutura principalmente na área de logística rodovia, ferrovia, porto e aeroporto mas também na área de saneamento recursos hídricos e também infraestrutura social e urbana. na verdade de lá para cá o PAC foi sendo aperfeiçoado. Muitos desses setores que eu listei foram sendo incluídos e o Brasil se transformou e fez de obras públicas um dos fatores de expansão da economia. Com o programa recente de investimentos em logística que a gente lançou nós criamos um marco para fazer tanto concessões como parcerias públicos privadas. Alteramos os marcos regulatórios chamamos o setor privado fizemos uma série de concessões em portos em aeroportos em rodovias em ferrovias estamos iniciando o processo e também em hidrovias. O objetivo desse processo é dessa conjugação entre o PAC e o programa de concessões PIL ele é sobretudo acelerar um ponto central no desenvolvimento da competitividade em nosso país que é o investimento em logística em energia em desenvolvimento urbano e social e em segurança hídrica. também neste caso nós geramos mais demanda por produtos e serviços no setor de construção aí pesada grandes obras. com a evolução do sistema brasileiro de poupança e empréstimo e outros mecanismos mas eu queria me deter aqui no Minha Casa Minha Vida nós estamos enfrentando e conseguimos vencer o desafio de garantir acesso a casa própria a brasileiros e brasileiras até então excluídos do mercado imobiliário e aqui eu quero parar e reconhecer que o programa o sucesso do programa se deve a sua concepção que só foi possível porque ele é fruto de um debate intensivo com os órgãos e os organismos que representam o setor esse debate permitiu que nós que em 2009 tínhamos uma visão de quase impossibilidade de investimento em construção civil porque como disse aqui um dos que me antecederam nós começamos com a modesta meta de 200 mil chegamos depois a modesta meta de 500 mil e finalmente colocamos uma meta extremamente ambiciosa íamos fazer um milhão de moradias na faixa de renda até 5 mil reais bom essa meta inicial foi feita em 2009 nós começamos a contratar em 2010 nós estamos no início de 2015 nós na segunda etapa do Minha Casa Minha Vida passamos de 1 milhão para 2 milhões 750 mil e hoje nós conseguimos entregar nós conseguimos entregar a chave para as famílias de 2 milhões um pouco mais de 2 milhões porque todo dia o número muda de 2 milhões de 80 mil famílias é o cálculo o último cálculo que nós temos e com isso nós mostramos que o setor sobretudo que o setor tinha condições de construir porque como é que se dá é uma relação direta uma relação entre a caixa o governo federal a caixa econômica e os empresários e com isso a participação também dos entes governos estaduais e municipais fazendo cadastros fornecendo infraestrutura colocando à disposição terrenos então é de fato uma parceria muito bem sucedida envolve o setor privado os três entes da federação construção de casas e apartamentos pelo Brasil afora significam demanda para materiais de construção significam melhoria de vida das pessoas mais dignidade porque quando eles recebem uma chave eles não recebem só a chave eles recebem a possibilidade de um caminho de segurança para suas famílias por isso tem grande significação tanto do ponto de vista social quanto econômico porque também gera emprego porque também assegura uma uma melhoria nas condições de vida e na economia brasileira nós adotamos também medidas tributárias nós desoneramos o IPI sobre material de construção simplificamos processos e procedimentos que impactam o setor eu queria destacar a concentração em um único cartório de todas as informações do imóvel uma espécie de registro nacional de imóveis e também queria destacar a criação das letras imobiliárias garantidas tudo isso que foi feito permitiu que a construção se transformasse e aqui nós estamos falando sobretudo da construção civil em um dos motores do crescimento do Brasil nos últimos anos eu faço esse balanço porque a conjuntura atual é muito mais difícil mas ela não pode ofuscar os avanços nem tampouco obscurecer que temos hoje as bases temos o aprendizado para ir muito mais além do que já fomos para dar saltos de produção e de competitividade ainda maiores é verdade que o Brasil passa por um momento difícil mais difícil do que vivemos nos últimos anos recentes mas nem de longe nós estamos vivemos uma crise das dimensões que alguns dizem que nós estamos vivendo nós passamos por problemas conjunturais estritamente conjunturais porque nossos fundamentos hoje são sólidos tanto do ponto de vista do fato que a nossa e hoje tem um fato interessante no jornal o IBGE ele ele fez uma revisão que ele faz sistematicamente nas contas brasileiras e em relação a 2011 eles fizeram uma avaliação dizendo que o PIB de 2011 cresceu não 2,7 mas 3,9 e o setor de construção civil cresceu 8% naquele momento mas eu digo isso para reafirmar que nós estamos passando por um problema conjuntural a nossa relação dívida PIB é baixa agora vai ser revista um pouco mais para baixo mas não interessa ela é baixa mesmo hoje sem revisão o país levou 44 milhões de pessoas à classe média tirou 36 milhões de pobreza da pobreza o que para esse setor é crucial porque é mercado interno é fundamentalmente mercado interno que produziu isso e também porque nós temos uma elevada um elevado volume de reservas internacionais por isso somos hoje diferentes um país muito diferente e aí nós não temos mais crise que paralisa o país e quebra o país por isso nós temos condições de daqui avançar para um novo patamar um outro patamar as dificuldades que existem e as medidas tanto tributárias como de correção que nós estamos tomando para superá-las não vão comprometer as conquistas sociais e as conquistas eu quero dar um exemplo específico aqui do setor tampouco vão fazer o país parar ou comprometer o futuro do país a questão central é a seguinte nós vivemos a segunda etapa da crise mais forte que o mundo passou desde 1929 os países com exceção dos Estados Unidos os países desenvolvidos tem encontrado extremas dificuldades a China tem o menor crescimento desde os últimos 25 anos e esse ano prevém um crescimento um pouco abaixo de 7% o mundo mudou nesse período e nós vamos ter que nessa segunda etapa do ajuste porque nós fizemos a primeira etapa do ajuste protegendo o emprego desonerando subsidiano pesadamente governos estaduais subsidiano pesadamente o investimento nós vamos ter de ajustar eu não estou aqui dizendo que nós vamos acabar com toda a concepção política por exemplo o Minha Casa Minha Vida permanece intacto Bolsa Família permanece intacto mas outros programas não é que nós vamos acabar com eles e aqui eu queria fazer uma distinção a desoneração da folha tem uma parte da desoneração da folha que é estrutural e tem outra parte que foi contracíclica a parte contracíclica significa que nós vamos ter de dar um ajuste nós não conseguimos manter o mesmo ritmo de contracíclica que nós mantivemos antes nós não acabamos com a desoneração da folha nós demos um reajuste nas tarifas a mesma coisa com o programa de sustentação do investimento do IBGE nós mantivemos o subsídio só que em níveis menores por que isso? porque quando nós absorvemos a carga negativa durante todo o período que começa em 2009 e que vai até 2014 nós conseguimos segurar tanto é que tivemos um crescimento extraordinário para os padrões internacionais nesse período enquanto uns caíam de forma significativa nós mantivemos o crescimento mas nós observemos absorvemos isso no nosso orçamento a crise por que? nós assumimos desoneração e subsídios fundamentalmente há uma queda houve uma queda uma aceleração da queda na receita brasileira e ninguém antecipou isso porque isso atinge todos os estados também no período no final no segundo semestre de 2014 uma queda da receita de todos os entes federados absolutamente verificável e é isso que impede que nós sem fazer alguns ajustes e desonerações mantenhamos o mesmo ritmo anterior de desoneração e subsídio agora nós vamos fazer correção por que tem de fazer correção qual é o sucesso do programa minha casa minha vida correções nós saímos de piso de cimento e parede de cimento para piso de cerâmica e para paredes de azulejo a metade na cozinha e nos banheiros nós não tínhamos por exemplo nós não usávamos o aquecimento térmico solar vocês me desculpem mas é porque para mim é térmico solar ou variante do térmico solar nós agora usamos nas casas das famílias de mais baixa renda do Brasil aquecimento solar o que vai diminuir a conta de luz e vai e como eu fiquei muito feliz em saber que deu certo porque no início o que diziam para nós se vocês lembram lá atrás é que não tinha produto não tinha fornecedor brasileiro de unidades solar térmicas para a gente colocar em todas as casas do Minha Casa Minha Vida e mais uma vez a indústria mostrou que tinha condições de superar o desafio e atender o desafio então correção é isso correção é o ano passado o ano eleitoral nós fazemos sempre uma auditoria no Bolsa Família o Bolsa Família é sustentável porque quando a gente detecta que alguém recebe mais do que deve ou seja que alguém não precisa mais há mecanismos de retirada no ano passado entraram 750 mil pessoas famílias para o Bolsa Família e saíram 1 milhão e 300 porque a diferença as pessoas mudaram de patamar de emprego e renda tudo isso significa o seguinte nós temos de fazer correções e ajustes e eles são necessários justamente para isso nós estamos adotando medidas que ajustam as contas públicas porque como eu disse para vocês nós absorvemos no orçamento do governo federal uma parte importante da crise mas essas correções e esses ajustes têm propósitos muito claros primeiros eles reforçam ainda mais os fundamentos econômicos do país e constroem novas condições para a retomada tanto do crescimento quanto do emprego o ajuste não é um fim em si nós procuramos vou repetir assegurar com eles a retomada do crescimento da economia e do emprego mantendo os programas importantes para o país e para a população brasileira tanto os programas sociais como os programas de infraestrutura de construção pesada e do setor imobiliário as obras do PAC já contratadas em curso elas vão ter continuidade nós estamos atuando de forma muito forte para segurar cronogramas em dia e vamos anunciar proximamente a terceira fase do programa de aceleração do crescimento vamos abrir também o mais cedo possível nós acreditamos ainda nesse mês uma nova etapa do programa de investimento em logística o programa de concessões e PPPs com novas parcerias fazendo concessão de aeroporto porto ferrovia rodovia hidrovia e também ampliando a oferta de energia a oferta de água que são fundamentais para a segurança da nossa população e para garantia da estabilidade no país e eu queria aqui reafirmar meu compromisso também com o lançamento da terceira etapa do Minha Casa Minha Vida agora nós vamos ser um pouco mais mais audazes nós fizemos primeiro um milhão depois dois milhões setecentos e cinquenta agora nós vamos para os três milhões que nós queremos contratar até o final de 2018 como fizemos nas etapas anteriores nós vamos aprimorar o programa seja para garantir mais qualidade às moradias seja para atender certas características de mudanças do mercado como é a possibilidade de criar uma faixa 1,5 seja para acelerar sua implantação nas áreas metropolitanas onde a terra é cara e se constitui num impedimento a um volume maior acelerar essas construções das regiões metropolitanas vai requerer adaptações porque nós vamos ter de fazer uma certa verticalização para poder garantir tanto o acesso ao terreno quanto também o acesso eficiente ao terreno como também moradias de qualidade para as pessoas como também fizemos nas etapas anteriores nós vamos ouvir sugestões abrir o debate com o setor produtivo e os órgãos do setor todos eles vamos definir os aprimoramentos à luz das contribuições hoje mesmo aliás eu vi um artigo no jornal dizendo de um de um de uma pessoa do setor defendendo um modelo único de financiamento para o Minha Casa Minha Vida 3 eu quero deixar claro que o governo federal concorda com isso aliás sempre concordamos desde o início nós inclusive mandamos na primeira na primeira etapa do setor se vocês lembrarem não havia essa distinção no primeiro momento não havia essa distinção e é correto que a gente tem um modelo único ou seja as chamadas moradias sub 50 para municípios abaixo de 50 mil habitantes elas tem de ter o mesmo padrão a mesma qualidade que nós garantimos em todas as outras empreendimentos queria também dizer que todas as outras sugestões são importantíssimas porque o programa agora se beneficia de um grau de absorção que nós não tínhamos antes nós vamos abrir essa essa discussão porque pretendemos cumprir mais ou menos o que ocorreu em 2011 na no Minha Casa Minha Vida 2 cumpri os mesmos prazos por isso eu gostaria que esse diálogo fosse retomado o mais cedo possível agora permitam repetir mais algumas coisas estamos fazendo ajustes mas nós não abdicamos nem abdicaremos estabelecer em simultâneo as condições para que no prazo mais rápido possível tenhamos uma economia mais competitiva e mais dinâmica por isso não deixem que as incertezas conjunturais determinem sua visão de futuro do Brasil nossa economia vou repetir tem fundamentos sólidos e nós temos todas as condições de passar a uma nova etapa nós vamos e é o nosso objetivo nós vamos fazer todo o esforço ao nosso alcance para que até o final desse ano os sinais de recuperação já comecem a aparecer mas para isso temos de contar com os senhores também nós sozinhos não faremos só não conseguiremos só enfrentar esse processo agora eu quero dizer que eu asseguro que nós vamos continuar apoiando e estimulando o dinamismo e a competitividade do setor da construção e eu quero dizer que eu fiquei extremamente impressionada com a inovação que eu encontrei aqui aí não só no uso de pias e de chuveiros mas também de materiais como telhas e estruturas metálicas para telhado acredito que o Brasil tem muito a desenvolver na área porque é importantíssimo a gente perceber que é um setor basicamente de produtos nacionais ou seja produtos feitos no Brasil por trabalhadores brasileiros e por empresários brasileiros e por empresários estrangeiros que vierem aqui e que quiserem investir que serão sempre muito bem vindos aliás o nacional na nossa constituição não é igual a brasileiro é igual a todos aqueles que produzem e que exercem a sua atividade no Brasil eu tenho certeza que esse é um setor estratégico para o país ele melhora a logística do país ele expande o setor de energia ele amplia a oferta de imóveis ele desenvolve a infraestrutura social e urbana metrôs ele consegue fazer algo importantíssimo que eu acho que ocorrerá ao longo desse ano de 15 16 até 18 transformar o sertão brasileiro vai virar mar por quê? porque é importante sinalizar que todas as medidas de investimento em segurança hídrica estão em andamento aonde? em todo o nordeste nós conseguimos e aqui eu quero dizer junto com a construção civil nós conseguimos construir de 11 a 14 um milhão de cisternas em todo o semiárido pegando de Minas para cima não há motivos para que nós não consigamos desenhar medidas para garantir as melhores práticas tanto em poupança de água quanto de energia no Brasil e não é só porque tem crise hídrica ou tem crise energética é porque o Brasil tem de incorporar as melhores práticas não tem porquê a gente não adotar num país ensolarado como é o nosso energia solar térmica hoje o prefeito Fernando Haddad estava expondo para mim uma questão que eu creio que é essencial que é o uso de LED na iluminação pública o que poupa não só energia mas como o Brasil é um país hidrotérmico na sua matriz energética poupa água então todas essas práticas elas compõem o dinamismo desse segmento e eu queria finalizar dizendo uma coisa nós não estamos tomando as medidas de correção e ajuste para voltarmos para um momento agora no passado um momento áureo nós estamos tomando essas medidas porque nós achamos que é possível sim sermos ainda melhores do que fomos termos condições de superar todos os desafios que estão na nossa frente lembro bem e aqui nesse setor eu tenho com quem compartilhar isso nós começamos com 200 mil nós hoje no final de 18 chegaremos a 6 milhões a mais de 6 milhões precisamente 6 milhões 750 mil um pouco mais porque nós já tínhamos construído mais do que 2 milhões 750 mil é um pouco mais isso mostra que é possível sim quando a gente se empenha tem vontade política e se determina a fazer por isso eu vim aqui hoje para sobretudo dizer para vocês desejo muito sucesso nesta feira e nos negócios que vocês farão aqui e podem contar que nós iremos juntos mais uma vez superar os desafios que temos pela frente muito obrigada convidamos a presidenta da república acompanhada das demais autoridades que compõem o palco para o desenlace da fita inaugural da 21ª edição da feicom batmate pedimos ao público para que se acomode para que os nossos companheiros da imprensa possam registrar o momento e nós podemos voltar a qualquer momento com outras informações continue com a gente na NBR a TV do governo federal Música Música Música